Ai, ai que delícia, e o Zach tá na pista Talarica é o caralho, quem divide e multiplica Amiga que é amiga, anda junta, bebe junta e senta na mesma pica Amiga que é amiga, anda junta, bebe junta e senta na mesma pica Te amo piranha, mas vou ter que provar essa pica Te amo piranha, mas vou ter que provar essa pica Deu vale é suco, deu mole é vapo Deu vale é suco, deu mole é vapo Talarica é o caralho, quem divide e multiplica Amiga que é amiga, anda junta, bebe junta e senta na mesma pica Amiga que é amiga, anda junta, bebe junta e senta na mesma pica Te amo piranha, mas vou ter que provar essa pica Te amo piranha, mas vou ter que provar essa pica Deu vale é suco, deu mole é vapo Deu vale é suco, deu mole é vapo Eu gosto desse moleque que soca, que mete, mete cara de puto Bem trajado e o cabelinho, lourinho, pivete sem camisa Me provocando shot lá, pica marcando Ai que delícia, pergalha quando vejo o novinho passando Ai que delícia, pergalha quando vejo o novinho passando Várias cena na mente e a calcinha suando Imaginando eu de quatro, eu de quatro, eu de quatro E essa piroca entrando, essa piroca entrando Vem me botando de quatro na onda do skunk que eu fico excitada Só que essa piroca firme até o talo nessa safada Sou novinha, mas não sou boba de quatro na treta Aguenta essa rola Bem fode vai, a buceta nessa cachorra Bem fode vai, a buceta nessa cachorra Bem fode vai, a buceta nessa cachorra Bem fode vai, a buceta nessa cachorra